Nós já vimos mais que uma vez um comportamento muito característico da mente, que é outra das suas ilusões, no que diz respeito a questionar a realidade da vivência, sempre fugaz inicialmente, daquilo que pode ser chamado entre vários nomes, entre a experiência religiosa, despertar, vinda do Espírito Santo, experiência do incondicionado, do atemporal, a experiência mística, ou seja, aquela experiência em que o indivíduo se vê fora da ilusão de separatividade, e que é a maior das bem-aventuranças, que não tem nem como você qualificar, quantificar. Então o truque que a mente faz é o seguinte, quando ela vivencia isso, quando ela se dá conta após essa vivência, e como é a coisa mais bela, mais livre, mais maravilhosa que ela já experimentou, ela entra no condicionamento de querer encontrar um método, um sistema, alguém que explique para ela o que é aquilo e como ela recuperar aquele estado que ela viveu de maneira graciosa, ou seja, ela não fez nada para que aquilo acontecesse. Inclusive, na maioria dos casos, essa ocorrência, dessa realidade substancialmente mais significativa, a realidade real, digamos assim, ela geralmente ocorre com o indivíduo depois que ele tem um esgotamento mental, um esgotamento emocional, mental e emocional. Quando o indivíduo está vivendo algum tipo de conflito, e a mente pensa, pensa, pensa em como sair desse conflito, chega no esgotamento, quando a mente dá uma silenciada, essa vivência ocorre. Em raros casos, vem no momento em que a pessoa está em um estado de calmaria e aquilo se manifesta. Se a gente for estudar a maioria dos relatos que você vai encontrar em livros como As Variedades das Experiências Religiosas, escrita pelo William James, se você pegar os livros Iluminação Interior ou Mais Elevado Estado de Consciência, escritos pelo John White, que organizou vários textos sobre isso, ou mesmo a Antologia do Essas e do Pierre Vile, ou o livro Misticismo, da Evelyn Underhill, ou o livro Consciência Cósmica, do Richard Maurice Buck, você vai ver essa característica dessa experiência ocorrendo após um esgotamento mental. Bom, quando o indivíduo, depois de correr todos os sistemas, as metodologias, crenças, práticas, uso de substâncias químicas alteradoras de humor, bebidas enteógenas acopladas a rituais de dança, rituais religiosos, e ela não consegue recuperar isso, e ela se vê novamente dentro de um estado de confusão, novamente dentro de um estado de ansiedade, de medo, a mente, por não conseguir aquilo, ela joga o truque de que aquilo foi uma ilusão. A gente já viu vários confrades passando por isso. É um dos truques dela. E é muito interessante que se você... Eu tenho falado muito sobre o cristianismo, como arquétipo, e o cristianismo também fala algo desse truque que a mente cria. É uma passagem, eu não sei de quem que é, mas fala assim, Ai daqueles que conspirarem contra o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que o estado de ser mental e emocional incondicionado, intocado pelo mecanismo não solicitado do pensamento. Porque o cara que acreditar nessa historinha dança. Dança porque a tendência dele é se acomodar em uma zonazinha de conforto, e se ajustar é o efeito cypher. Virar um cypher. Viver uma experiência e depois vai negar essa experiência e vai querer se esquecer de tudo isso. Ver se consigo alguma coisa aí e vou entrar de cabeça no sistema novamente. Eu não sei se consegue, né? Eu não sei se o indivíduo consegue isso por muito tempo. Principalmente se essa vivência foi algo muito forte. E se a busca do indivíduo para tentar ter isso novamente estabilizado nele também foi muito séria, também foi com bastante intensidade. Então precisa ficar atento que isso é mais um dos truques, é mais uma das ilusões da mente condicionada. Obrigado. 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 Obrigado.